Ele sentiu que algo escapou Soube que sua garota se foi E com ela alguém E o tempo passou Com raiva e solidão Então numa noite, numa rua qualquer Ele viu sua garota através da vitrine E com ela alguém E com ela alguém Sentiu as pernas como um pouco de pedra E o coração esmagando seu peito Caminhou até lá Com uma arma na mão Em frente aos dois Com uma arma na mão E o coração é um amigo Com uma arma na mão E o coração é um tipo de pedra E o coração é um tipo de pedra E o coração é um tipo de pedra Sorriu e disse adeus, ele sabia o que fazer Mas sabia também, que não nasceu pra matar Nem um tiro, nem uma gota de sangue, o inferno vai desesperar Sorriu e disse adeus, o inferno vai desesperar Nem um tiro, nem uma gota de sangue, o inferno vai desesperar Sorriu e disse adeus, o inferno vai desesperar Abertura 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 Obrigado.